Música A Prefeitura de Votuporanga entregou no dia 27 de maio mais uma reforma de escola. Desta vez quem ganhou benefício foi a população do bairro Vila Paz com o EMEI Alberto Ferreira Lopes, que recebeu investimentos de cerca de 150 mil reais. Hoje é outra escola, é um espetáculo. Eu sempre gostei muito dessa escola, na administração, os professores, mas agora melhorou muito. Ela gosta minha filha, ela acha muito boa a escolinha, os amiguinhos, a professora, a diretora, todo mundo daqui, ela gosta, ela fala bem da escolinha. Não deixa a desejar de jeito nenhum para uma escola particular, tanto no ensino quanto na estrutura da escola, melhorou muito essa escola, é um espetáculo, está linda. A escola foi totalmente reformulada. As salas de aula, dos professores, o pátio, foram instaladas rampas de acessibilidade, banheiros adaptados de acordo com a faixa etária, piso e forro. Também foram renovados todos os mobiliários, além da compra de novo material didático-pedagógico, como livros, brinquedos e jogos lúdicos. Foi uma unidade que ela não aumentou fisicamente, não aumentamos, não ampliamos em termos de espaço, mas mudou a cara dessa unidade consideravelmente. Então nós temos aqui toda a equipe e os pais e as crianças que provam isso. O Alberto era uma unidade escura, era uma unidade cinza, triste, eu acho que posso dizer assim, porque era um vermelhão, então deixava tudo muito escuro. Não era uma unidade alegre como a gente pode ver no dia de hoje. Então eu considero o Alberto, apesar de não ter uma sala de aula nova, eu considero uma nova unidade. Não só pela infraestrutura que foi totalmente remodelada, mas também pelo alto investimento que foi feito em recursos pedagógicos, para que os professores e as educadoras pudessem trabalhar com as nossas crianças, pudessem realmente fazer os estímulos educacionais adequados a cada faixa etária. Hoje estamos nessa escola linda, digna não de primeiro mundo, mas digna do nosso trabalho e da nossa comunidade escolar. A escola precisa da alegria de vocês, professores, funcionários, diretores, pais e alunos. A aprendizagem precisa disso. Uma escola de qualidade é aquela que, apesar das adversidades, a sua equipe desenvolve a capacidade de rir, de inventar, de buscar estratégias para driblar a tristeza. O prefeito de Normarão destacou que, além das escolas já entregues este ano, outras reformas e ampliações estão sendo finalizadas e também deverão ser inauguradas. É uma satisfação muito grande nós entregarmos a quarta unidade este ano, que nós estamos entregando. A nossa expectativa é que nós entregaremos este ano mais de dez unidades que estão completamente reformadas e a grande maioria ampliada também, nesse conceito de arquitetura, os acabamentos, pensando a questão lúdica, trabalhando com as cores e, acima de tudo, a valorização do espaço para que as nossas crianças tenham o prazer de vir à escola. Para que eles encontrem aqui um ambiente extremamente adequado para ter uma educação de qualidade. Legenda Adriana Zanotto